O que uso real sinto no meu ser, já tenho de Deus perdão. Pois Jesus nos diz que qualquer que crê, recebe salvação. Se tu crê, oh, venho pra estudar, venho pra estudar, sim, venho pra estudar. Se tu crê, oh, venho pra estudar, oh, Jesus me quer, salvação. Por amor foi que Cristo, meu Redentor, da glória que desceu. E transforma a vida do pecador, na graça que nos deu. Se tu crê, oh, venho pra estudar, venho pra estudar, sim, venho pra estudar. Se tu crê, oh, venho pra estudar, oh, Jesus me quer, salvação. Se tu crê, oh, venho pra estudar, venho pra estudar, venho pra estudar, venho pra estudar. E me sei que amor o Senhor mostrou, morrendo na dura cruz. Se tu crê, oh, venho pra estudar, venho pra estudar, venho pra estudar, sim, venho pra estudar. Se tu crê, oh, venho pra estudar, oh, Jesus me quer, salvação.